A Polícia Civil de Nova Mutum agora possui um novo canal de comunicação para divulgar os trabalhos realizados pela Delegacia Regional do Município. O perfil criado no Instagram, a sexta maior rede social com número de usuários ativos mundialmente e com 50 milhões de usuários brasileiros, mostra que as formas de relacionamento entre as pessoas estão migrando cada vez mais do mundo físico para o digital. Isso tem sido válido também para o mundo policial. A gente resolveu criar o Instagram como uma forma de se aproximar da sociedade, da comunidade, uma forma de estabelecer um laço de confiança para que a sociedade mutuense saiba que pode contar com a Polícia Civil, que a Polícia Civil vem exercitando o seu trabalho, cumprindo a sua missão institucional, que é a apuração das infrações penais que abrange crimes e contravenções penais e atos infracionais praticados por adolescentes. Então, no caso, é uma forma de a gente divulgar a nossa produtividade. A delegada explica ainda de que maneira qualquer pessoa pode fazer uma denúncia através do novo Instagram da Polícia Civil e fala sobre algumas ações que estão acontecendo 100% digitalmente. Ela pode deixar a mensagem lá. Esse Instagram está sob a responsabilidade de um investigador, que ele pertence ao Grupo Armado de Resposta Rápida, e a pessoa pode deixar a denúncia lá que quiser. Tanto a Delegacia Regional como a sua extensão, que é a Sessão Especializada de Defesa da Mulher, elas já estão fazendo oitivas via WhatsApp, ou Zoom, ou Teams, ou Meet, ou seja, totalmente virtual. A pessoa é contactada, a gente ouve, conversa com ela, ela dá a sua versão, a gente faz a declaração dela e encaminha posteriormente para ela em forma de PDF, para que não seja modificado. Se ela entender que tem que modificar, ela modifica e retorna para a gente assinado. A Polícia Civil de Mato Grosso também conta com o atendimento da Delegacia Virtual para o registro de boletins de ocorrência, que somente entre os meses de março a junho registrou mais de 19 mil boletins. A Delegacia Virtual, ela se destina ao registro de boletins de ocorrência, para que a pessoa, o reclamante, não tenha que ir a uma delegacia de polícia ficar lá sentada, aguardando sua vez de ser atendido. Então, são ocorrências de pequeno porte, tais como extravio de documentos, alguma preservação de direito, ou um crime de furto simples, porque os casos mais complexos, esses infelizmente, têm que ser registrados fisicamente nas delegacias de polícia. Vale lembrar ainda que esses novos canais de comunicação digital são apenas um complemento ao atendimento que a polícia faz à população. Os telefones para denúncias continuam funcionando normalmente e são aqueles que a gente já conhece. Nós temos o canal 197, que é o fixo da polícia civil, assim como a PM tem o 190, o bombeiro tem o 193. Nós temos o 197 e nós temos também o telefone da Delegacia Regional, que é 3308-3736. Temos também o telefone celular funcional do GARRA, que é o Grupo Armado de Resposta Rápido da Delegacia Regional, que é o 65-999-89-5496. Ele também é o WhatsApp. Precisando, pode deixar uma denúncia lá. Se quiser comunicar um fato criminoso, a identidade da pessoa vai ser preservada, ou em caso de emergência, pode ligar nesses três números também. E aí E aí E aí